Boa tarde, hoje é o seguinte para perguntar, vamos aos filmes de Waterman 2001, ao último de opção e clique ok. Pronto, vou para trás, só um segundo, vou levar para o outro, ok, vou ver 5 segundos, como sabem neste filme, é o acotipo da Universal, exatamente, o website Universal Studios, não é proibido o acotipo da escola, e pois é pois é, luto a prevenção do tempo. E agora, a temperatura é 28ºC, com lento de fogo. Aqui está o trato, 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 está o trato. Aqui está o trato, está o trato, está o trato. Aqui está o trato, 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 está o trato. Obrigado.